Shalom, shalom a todos, queridos irmãos e irmãs, é um grandíssimo prazer estar com vocês aqui novamente, eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras e hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que muitas pessoas se interessam e que se refere às origens judaicas, de uma forma mais focada no povo pernambucano, mas eu garanto pra vocês, meus queridos, que isso vai chegar na Paraíba, na Bahia, no Ceará, Alagoas e no Brasil inteiro, porque aquelas famílias que se formam a partir destes troncos que eu vou revelar aqui pra vocês, elas se espalham no Brasil inteiro e existem milhões de descendentes daqueles judeus que chegaram aqui nos primórdios da colonização. Eu vou pedindo a todos vocês, meus queridos, por favor, que vamos chegando e deixando o like e vamos copiando o link e colocando nos nossos grupos de WhatsApp, no Facebook, pra que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão maravilhoso, a esse conteúdo que foi sonegado do povo brasileiro durante tantos séculos. vejam só, como é que pode ser que uma origem tão maravilhosa como a origem judaica pode ser sonegada, escondida e vetada a dezenas de milhões de brasileiros. Mas a gente está aqui para mudar a história. Eu já estou vendo aqui bastante pessoas com sobrenome Cavalcante. Vamos chegando, minha gente, vai ser muita surpresa, vai ser muita surpresa. Eu vou pedir que todo mundo que tiver aí o sobrenome Albuquerque, Cavalcante, Holanda, que deixem aí nos comentários, tá bom? Pode ser o sobrenome da mãe, do avô, não importa, mas que tenha na família. Então vamos lá, meus queridos. Eu vou começar agora uma história que começa no início da colonização do Brasil, no período das famosas capitanias hereditárias. Rabino, o que que são as capitanias hereditárias? Bom, o rei de Portugal, ele percebeu que ele deveria colonizar o Brasil, porque se ele não colonizasse o Brasil, o que que aconteceria? Os franceses e outros entrariam aqui para extrair as suas riquezas naturais. Então, Dom Manuel é exatamente aquele ali, aquele que mandou converter os judeus à força. depois, no período seguinte a esse, o rei de Portugal, ele decidiu dividir o Brasil em 14 partes. E ele mandou 12, 12 representantes dele para controlar, para governar cada uma daquelas partes que seria chamada de capitanias hereditárias. Então foram 14 capitanias com 12 pessoas governando. Para lembrar é fácil, lembra das 12 tribos de Israel. Só que no final das contas, minha gente, somente duas capitanias deram certo. A capitania de São Vicente, que foi capitaneada pelo famoso Martim Afonso de Souza, e a capitania de Pernambuco, por Duarte Coelho. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa muito interessante para vocês. Eita, o que vai aparecer de primo aqui? Eu estou vendo Holanda Cavalcante, e o outro está dizendo, eu também sou Holanda Cavalcante. Gente, vocês vão ficar maravilhados aqui com o conteúdo. Mas vamos em frente. Então, quando a gente recebe, aqui no Brasil, estes homens, junto com as embarcações, chegam várias outras pessoas. E muitas daquelas pessoas eram justamente judeus. Eram judeus fugindo das perseguições em Portugal, e procurando por uma terra onde eles pudessem, além de negociar, viver a sua fé e a sua identidade em paz. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês agora. E aí a gente vai, aqui, mergulhar no nosso conteúdo. Opa, opa, opa. Não é esse? É esse aqui. Pronto. A gente vai falar, minha gente querida, de um casal que veio, que se formou lá atrás. Lá atrás. Na nossa colonização. Que casal é esse, Rabino? Esse casal é o Arnal, ou Arnô, de Holanda, e a Brites Mendes. Ok? Então, assim, quando a gente começa a falar de Arnô, de Holanda, e Brites Mendes, nós estamos falando de uma quantidade enorme de descendentes. Tá? A gente vai chegar lá. Aí já tem gente que torce o nariz e diz assim, mas, Rabino, imagina? Arnô, de Holanda? Arnô, de Holanda, o grande genealogista e estudioso das famílias do Nordeste do Brasil, Borges da Fonseca. Ele já disse que Arnô, de Holanda, não tem absolutamente nada de origem judaica. Ele era, como se diz alguém, como se dizia, alguém de sangue limpo. É, minha gente. Naquela época, uma pessoa no Brasil, ou em Portugal, ou nas Índias, na Índia, que Portugal também tinha um domínio ali, que fosse descendente de judeu, era chamado de pessoa de sangue infecto. Então, vejam que coisa absurda. Em nome da religião, em nome do cristianismo, obviamente usando do cristianismo para fazer o erro, aqueles homens rotularam descendentes de Abrão, Isaac, Jacó, Sara, Raquel, Rebeca e Leia de pessoas de sangue imundo. Então, de acordo com Borges da Fonseca, como é que você está chamando o Arnô de Holanda, um dos primeiros colonizadores do Brasil, de descendente de judeus, se nós sabemos que ele não tinha sangue infecto? Ele era puro. Vamos falar, vamos mostrar aqui, de acordo com Borges da Fonseca. Quem era Arnô de Holanda? Ah, Arnô de Holanda. Ele era filho do barão, do alemão, Hendrik van Riechenburg. Um barão católico, cristão velho, católico, protestante, não sei, mas cristão velho. Imagina que ele era judeu. Esse é o pai dele. E a mãe dizia a Borges da Fonseca, presta atenção, vem comigo ver essa história aqui que vocês não vão acreditar. Borges da Fonseca dizia, não, a mãe dele era Margareta Florence Boyens, ou essa era a avó dele, materna, que era a irmã do Papa Adriano VI. Então imagina só, o pai dele era o nobre alemão, nobre alemão, cristão velho, sangue limpo, a mãe dele, pela parte materna, ele era sobrinho neto do Papa. Então óbvio que ele não tinha nenhuma origem judaica. aí agora vejam só que interessante, aí vem outros estudiosos, e no final eu vou citar, no final não, eu já vou citar agora, muito do que eu estou trazendo aqui é baseado no professor Francisco Antônio Dória, ok? Depois vocês pesquisam sobre ele, é um grande pesquisador. Então vamos lá. Então vamos começar aqui, desconstruir um pouquinho essa ideia de que Arnold de Holanda era completamente cristão velho, sem mácula de sangue. Primeira questão, a gente vai ver logo mais que Brites Mendes era de origem judaica, com certeza absoluta. E aí já vem uma pergunta, puxa vida, Arnold de Holanda vai se casar no período da conversão forçada dos judeus, o sobrinho neto do Papa com uma judia, com uma cristão nova? Bom, aí já é o primeiro indício, de que talvez ele não seja tão sangue limpo assim. Agora vamos para um papo sério. Vocês sabem que aqui no Brasil, em 1598, presta atenção, 1598, veio um homem chamado Heitor Furtado de Mendonça. Ele era um visitador da Inquisição. A Inquisição, graças a Deus, não foi montada aqui no Brasil. Ok? Mas, foram mandados visitadores da Inquisição. Cadê o pessoal da Bahia? Sabe onde é que ele ficava? Sabe aquela igreja lá no fundo do Pelourinho? Pois é, ele ficava lá naquela igreja. Olha que coisa. E como os questionamentos, a Inquisição chegou no Brasil, o Arnold de Holanda, por algum motivo, provavelmente por causa da condição de Cristanova, ou judia, de sua esposa, ele foi chamado para depor na Inquisição. E adivinhem só que coisa mais curiosa. Em nenhum momento ele falou nada a respeito da sua suposta origem clean, limpa, sem sangue judaí. Em nenhum momento ele falou que o pai dele era um barão, cristão, cristão velho, de sangue puro da Alemanha, um nobre. É o mais estranho. Em nenhum momento ele falou, ele nem cogitou a ideia de que ele seria sobrinho neto por parte de mãe do Papa. Então, o que nós podemos ver daqui que aparentemente Borges da Fonseca estava simplesmente maquiando as origens de Arnold e Holanda justamente para limpar a barra dele. E isso acontecia muitas vezes aqui no Brasil quando algum historiador ou estudioso das famílias queria ou não queria se complicar com pessoas poderosas. Ok? Vamos seguir em frente e vamos compreender melhor o que que estava acontecendo aqui no Brasil. Vamos lá. Naquele mesmo período, meus queridos, Havia uma família de comerciantes ricos comerciantes judeus em Portugal e adivinhem qual era o sobrenome deles? Dole uma, dole duas, dole três. O sobrenome deles era Holanda. Ok? Que coincidência, não é? em 1561, Diogo de Holanda, que era um membro daquela família, se apresenta à inquisição e ele era filho de um casal de judaizantes, ou seja, não eram só judeus que foram convertidos à força, mas eram praticantes do judaísmo, os pais dele. eram judaizantes, 1561. A gente está falando cerca de 65 anos depois das conversões forçadas em Portugal, ou seja, fazia pouco tempo ainda, o judaísmo estava vivo entre os judeus. Muito bem, vamos vendo, vamos vendo, olha aqui. o irmão de Diogo, Francisco Jacome, recebe armas, são aqueles símbolos, não é? da família, ele recebe armas, com parte delas semelhantes à do Papa supracitado, à do Papa Adriano VI. Agora, vejam que coisa interessante, por que que eles têm todas essas regalias? Essa questão das armas do Papa e etc e tal, porque eles eram extremamente ricos. Rabino quer dizer que todo mundo que era rico escapava da Inquisição de forma alguma, mas esses aqui não eram somente ricos, eles eram muito bem relacionados, eu já vou explicar para vocês por que. Havia uma família chamada Lins, qual que é o nome daquele cantor aqui? O Ivan Lins, se bobear, ele é dessa família. Havia uma família chamada Lins na Alemanha, realmente uma família muito poderosa, muito rica, era uma família de banqueiros, e esses sim eram cristãos velhos. Acontece que um tal de Sebal Lins vai da Alemanha para Portugal e se casa justamente com a filha do Diogo de perdão, do Jacome, do Francisco Jacome, que nós já mostramos aqui, era irmão do Diogo de Holanda, filho de dois judaís antes, portanto, cristão novo. Esse Seba Lins se casa então com a filha do Francisco Jacome, e eles têm um filho, e vejam agora que coisa interessante, eles têm um filho cujo sobrenome materno do filho é Holanda, de uma família notoriamente judaica, perseguida pela inquisição, e aquele filho vai para onde procurar uma esposa? Adivinha só, ele vem exatamente para o Brasil, ele vem para o Brasil, e ele vai se casar justamente com a filha do Arnold de Holanda com a Brites, então, aqui o quebra-cabeça começa a ficar montado, uma pessoa muito rica de Portugal, com o sobrenome Holanda, notoriamente judeus, né, numa mistura de casamento com os lins, que não são judeus, vem para o Brasil, por que que ele vem para o Brasil? Justamente para casar com uma de Holanda, então a resposta começa a ficar um pouco óbvia, provavelmente eles estavam mantendo a prática dos casamentos endogâmicos, para que? para continuarem o cumprimento dos preceitos judaicos, é uma possibilidade bastante forte, o que que a gente fez até agora, a gente mostrou que o Arnaud de Holanda, que o Borges da Fonseca diz, não, ele era sobrinho neto do Papa, ele era neto de um, ele era filho de um nobre alemão, de um barão alemão, a gente vê que essa história começa a ruir por terra, mas agora a gente vai para o lado mais forte dessa história, venham comigo e a gente vai desvendar para vocês a verdadeira história judaica do Brasil, a verdadeira história do Brasil, o país que tem o maior número de descendentes de judeus no planeta, vamos lá, venham comigo. Agora vamos falar da esposa da mãe dessa família, Brites Mendes. Então ela vem ao Brasil ainda criança nas naus de Duarte Coelho. Outro dia a gente vai falar sobre Duarte Coelho. Gente, eu fico pensando assim, a gente aprende na escola, quem descobriu o Brasil? Pedro Alvarez Cabral. Aí a gente fica pensando nos caras meio esquisitos, com aquelas fantasias de carnaval, aqueles chapéus de sei lá o que, aquelas roupas esquisitas, galera, aqueles homens, aqueles navegadores, eram pessoas vividas. Por exemplo, o próprio Duarte Coelho, ele havia sido embaixador em Sion, em Jerusalém. Olha que coisa incrível, naquela época. Eu vou pegar um navio, eu vou para Jerusalém. Ele tinha ido para a China, gente, para a China. Hoje em dia, ir para China é uma aventura. Imagina ir para China naquela época. Então, eram pessoas bastante vividas, eram pessoas normalmente muito inteligentes, porque eles tinham que saber navegação, eles aprendiam os costumes dos povos, eles eram muito corajosos. Então, é bastante interessante a gente se aprofundar um pouquinho mais na personalidade dessas pessoas, dos navegadores, dos capitões, etc e tal. Tá bom? Segue. Então, vamos lá. Brites Mendes, ela vem ao Brasil ainda criança nas naus de Duarte Coelho, aquele que foi escolhido para ser o capitão, o governador da capitania hereditária de Pernambuco. Quando é isso, Rabino? No início do século 16, mais ou menos, 1534, 1536. É o período no qual se estabeleceram as capitanias hereditárias no Brasil. Então, vamos lá. Como é que você sabe que ela era judia? Então, vamos lá. Prestem atenção, que bacana. Em um processo, no final do século 16, a Brites se declara comadre de Branca Dias. Gente, comadre de Branca Dias significa que ela não era colega de trabalho, não era conhecida, não era aquela mulher que você encontra na fila do mercado, ela era amigona da Branca Dias. Vamos lá, meus amigos, todo mundo já sabe quem é Branca Dias. Branca Dias era uma mulher judia, aqui de Pernambuco, lá de Olinda, também chegou obviamente várias vezes na Paraíba, foi e voltou, que um é do lado do outro, Pernambuco era mais estendido também. Branca Dias era uma judia notória, que foi condenada depois de sua morte pela Inquisição, e suas filhas infelizmente foram condenadas em vida. Então o que que a gente vê daqui? Opa! Que a Brites Mendes contou na mesa do visitador da Inquisição que ela era comadre da Branca Dias. Então o que que vocês falavam lá? Ora, Dona Brites e Dona Branca Dias, vocês conversavam sobre o que? Sobre a paraxada semana? Vocês conversavam sobre a receita da halá? Sobre as bênçãos das velas? Muito bem. Depois, a gente teve, quatro gerações depois, um tataraneto, vejam só, ele era tataraneto por uma linhagem e trisneto por outra linhagem. Ele era tataraneto e trisneto de Brites Mendes. Qual é o nome dele, Rabino? José Gomes de Melo. Vão vendo os sobrenomes que a gente tem aqui. Holanda, Melo, Mendes, Vasconcelos e por aí vai. em seu processo no final do século 17, no qual foi negada sua admissão no santo ofício, diz-se que os pais de Brites foram condenados pela inquisição por judaísmo e sua mãe queimada. Rabino, explica essa parada aqui. Eu vou explicar para vocês. Eu vou contar o caos. eu lhe contarei o caos. Ouça bem cabada a peste que se deu em Pernambuco entre a Caatinga e o Agreste. Eu vou contar o caos para vocês verdadeiro. Está verdadeiro. É tudo verdade aqui, meus queridos. Deixa eu mostrar aqui esse livro lindo aqui do professor Cândido Pinheiro, irmão do nosso amigo professor Pinheiro que fez a live linda com a gente aqui sobre Branca Dias. Isso aqui é tudo verdade, minha gente. Está aqui na biblioteca do nosso centro de estudos. Olha aqui a quantidade de nomes de descendentes. Esse aqui é só um dos vários livros que tem sobre descendentes de Branca Dias. Mas eu quero falar para vocês sobre o outro caso. Sobre o caso do tataraneto e trisneto da Brites Mendes de Vasconcelos. Como é que chega a nós o registro de que a mãe dele era judia ou tinha origem judaica? Ai, meu Deus. Vocês vão ver que interessante. Um belo dia tocou meu celular, esse aqui que eu estou olhando as mensagens e era e era um um homem, um brasileiro bacana, um irmão e ele atendeu o telefone com uma voz de radialista e ele disse Rabino, quem é da comunidade aqui conhece nosso irmão e ele contou que ele descobriu pelos documentos que estão lá na Torre do Tombo, olha que coisa, ele descobriu que ele tinha origem judaica. Mas vejam que peculiar que foi a descoberta dele. Ele chegou ali, como muitos outros, começou a ter sentimentos diferentes a respeito de Israel, dos judeus, ele começou a sentir uma proximidade, ele começou a se aproximar, começaram a acontecer sinais na vida dele, e aí ele foi procurar, ele contratou um genealogista e foi atrás procurar. De repente, o genealogista chegou, galera, geração após geração, pá, 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 chegou no decavô do nosso amigo. O que é decavô, Rabino? Décimo avô. E o nome dele está no documento lá na Torre do Tombo, o que aconteceu com o deca tio dele? Na verdade, era o irmão do avô dele. O que aconteceu? Ele foi na Torre do Tombo, ele foi em Portugal, ele queria ser um funcionário público, mas ele queria ser um funcionário público da Inquisição de Portugal. Por quê? Gente, estabilidade de emprego, não pode ser demitido, pá, pá, pá. Aí, os caras falaram, ok, você se apresenta bem, você fala bem, você pode estar o veículo, vamos ver. Só que eles tinham que fazer um exame, galera, ainda bem, ainda bem que não existia exame de DNA naquela época, não ia sobrar ninguém, né, o rei de Portugal tinha origem judaica, todo mundo tinha alguma origem, a grande maioria, mas enfim, eles tinham que fazer uma pesquisa, uma varredura em todas as gerações do indivíduo. Se eles pudessem chegar até Adão e Eva, eles chegavam. E aí, só depois que eles comprovassem que aquela pessoa não tivesse impureza de sangue, sangue imundo, gente, aqui no Brasil, durante 300 anos, ter origem israelita em Abraão, Isaac e Jacó era considerado ter sangue imundo. Isso tem que ser ensinado nas escolas, isso tem que ser ensinado nas faculdades. Não é possível que isso seja escondido de tanta gente, não é possível que dezenas de milhões de brasileiros não tenham acesso às suas origens judaicas. Todas as origens são importantes e têm que ser cultivadas e respeitadas. A diferença é que a origem judaica foi oculta. As pessoas nem sabem que tem para poderem então escolher se querem conhecer mais e se aprofundar. Muito bem, ele voltou alguns dias lá na Inquisição, ele estava todo bonitinho, colocou o melhor terno dele, colocou o terno de missa, a gravatinha borboleta, todo bonito, colocou um perfume gostoso, cortou bem o cabelo, não igual, eu estou todo bagunçado e já estava pronto, já convidou a esposa para jantar, vamos jantar à noite no restaurante. Quando, de repente, o que aconteceu? Eles pegaram lá o resultado e disseram, ora, pois, infelizmente o senhor não vai poder participar da Santa Inquisição, o senhor não vai poder ser um familiar, um parente da Santa Inquisição, porque você infelizmente tem sangue imundo, tem sangue sujo. O seu avô era chamado de judeu, era conhecido por ser judeu, etc, 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 e eles provam ali naquele documento que ele tinha origem judaica e assim lhe é negada a participação no santo ofício, que de santo não tinha nada. Muito bem. Passam-se, amigos queridos, passam dez gerações e aquele documento que trouxe tanta amargura, tanto desespero, tanta tristeza, um sentimento de não pertinência, de exclusão para aquele homem, serve para colocar de volta o nosso querido irmão, o seu Deca, sobrinho neto, em conexão novamente com o povo de Israel. Rabino, onde é que o senhor foi parar? o senhor estava lá na família, o senhor estava lá na família do Renault de Holanda. Pois é, o que eu estava contando é que foi exatamente isso que aconteceu com José Gomes de Melo, Tris, neto e tataraneto de Brites Mendes, quando ele quis ser admitido no santo ofício e disseram você não pode porque os seus avó, perdão, os seus pentavós foram condenados pela inquisição e a sua pentavó foi queimada. Então, meus irmãos irmãos, a partir deste momento nós já temos duas coisas, uma, uma, só um momentinho, meus queridos, uma coisa é uma grande possibilidade de que o Arnault de Holanda, ele mesmo, tenha sido judeu, ou filho, neto de judeus, uma grande possibilidade, e a outra certeza absoluta, absoluta, de que a Brites Mendes de Vasconcelos era judia. Portanto, todos os descendentes deste casal, atenção, segura aí que o negócio vai ficar cada vez mais interessante. Se você é pernambucano, se você é fi de pernambucano, neto de pernambucano, se você é paraibano, se você é alagoano, se você é do Rio Grande do Norte, ou Capixá, Bahia de Zé e tal, tem muitas chances de você ter pelo menos uma dessas famílias como a sua, uma de suas origens. E isso vai te conectar ao povo de Israel. Isso vai te conectar à tribo de Judá, ou à tribo de Levi, Abrão, Isaac, e Jacó a essa história tão maravilhosa. Aí, quando você olhar para esses livros, você vai falar, poxa vida, mas isso também faz parte da minha herança. Eu vou falar sim, por favor, também faz parte da sua herança. Não é lindo isso? E aí a gente percebe que todos nós, em última instância, todos nós somos muito mais próximos e semelhantes do que se imagina. Vamos continuar, minha gente? Vamos continuar. E eu vou pedir para todos vocês irem deixando o like. Eu agradeço a todos aqueles que têm fortalecido, se você acha que o nosso trabalho é importante, se você acha que o nosso trabalho é relevante, se você compreende a importância histórica do trabalho da Sinagoga Sem Fronteiras e quiser se tornar um colaborador, um mantenedor, manda um pix para a gente. Agora aqui a Juliana, a Arabanito, vamos colocar o pix aqui para quem quiser fortalecer o nosso trabalho. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho voluntário e, obviamente, quem quiser ajudar a gente vai ajudar a fortalecer toda a ação da Sinagoga Sem Fronteiras. Então, agradeço a nossa amiga se colocar aí o nosso pix. vamos em frente agora para os nomes das famílias, minha gente. Os nomes das famílias. Presta atenção. Só que antes de eu falar o nome das famílias, eu vou dizer outra coisa importante também. A pessoa vai falar assim, poxa, mas está escrito a família Buarque de Holanda. Não é a minha família. Galera querida, você tem que procurar quatro gerações atrás. Às vezes três, às vezes cinco. A partir de agora, uma boa parte dos que estão assistindo não vão mais precisar buscar quinze gerações, porque muitos de vocês vão encontrar estes sobrenomes, alguns, na geração atual. É. E vão tomar um susto. E eu quero ver vocês escreverem aqui os comentários. Obrigado, Juliana, por colocar o Pix. Quem quiser contribuir, está aí o Pix. Outros vão falar o sobrenome da minha avó, do meu avô, do meu trisavô. Vai ficar muito mais fácil. e o nosso papel da Sinagoga Sem Fronteiras é justamente acessibilizar, democratizar a informação que está tão difícil, né, galera? Vamos em frente. Vamos em frente. Aqui. Próximo slide. Já está aqui, galera querida, presta atenção. Vamos lá. Sobrenomes que hoje em dia podem ter origem naquele casal. Então a gente tem aqui o sobrenome Lins, eu não sei se o Ivan Lins pode ter alguma origem, talvez, eu não sei, Gomes de Melo, Barros Pimentel, Atioli ou Ascioli, Vanderlei, Holanda Cavalcante de Albuquerque. Cadê a galera aí os Albuquerques, Cavalcante? Suassuna. Aí eu vou dizer para vocês no fim a surpresa e a homenagem que eu vou deixar aqui para o Ariano Suassuna de Bendita Memória. Um dos maiores ícones da intelectualidade brasileira dos últimos tempos e inclusive de humor fino extremamente raro. Ariano Suassuna, eu recomendo os vídeos deles para vocês assistirem. Vamos lá. Bezerra, eu estou arrepiado, olha aqui o pessoal, meu Bezerra. Palmas, palmas para Sinagoga Sem Fronteiras e palmas para esses pesquisadores maravilhosos também. Palmas para Arapanit que fez esse livro lindo que conta também essa história maravilhosa inclusive na Paraíba. nos cárceres da Inquisição, a Juliana vai colocar o link para quem quiser adquirir. Vamos em frente. Cavalcante, Pires de Carvalho e Albuquerque. Agora, galera querida, atenção, atenção, de novo eu vou dizer, essas famílias são famílias que deram origem a muitíssimas outras famílias. mas olha o Ariano que legal já vão ver Armin do Leão os leões também os leões eu sou Pires eu sou Xícara eu sou eu sou prato prato de sopa rapaz não se preocupa não tem problema porque se você é de Pernambuco se você é da Paraíba Rio Grande do Norte Alagoas procure mais para cima que muitas vezes vocês vão bater nesses nomes que eu trouxe muitas vezes entendeu então muitas pessoas que tem hoje um sobrenome que não está entre esses aqui é descendente de quarta quinta ou sexta geração ou décima geração ou segunda terceira tá bom seguimos olha que coisa legal que a gente vai mostrar agora houve uma parte da linhagem daquele casal do Arnaud e da Brites Mendes Vasconcelos lá do início do século 16 no período das capitanias hereditárias com Duarte Pacheco que foi um dos dois únicos capitães que deram certo aqui junto com Martim Afonso de Souza de São Vicente aqui de São Paulo hã? houve uma pessoa da linhagem dela uma descendente desse casal que se casou com uma descendente de Branca Dias e dali veio também uma quantidade enorme de descendentes que dão origem a inúmeros inúmeros pernambucanos e derivados né filhos netos bisnetos que se espalharam por todo esse nosso Brasilzão aqui olha só os descendentes de Branca Dias por meio de sua neta Maria de Paiva neta de Branca Dias com Agostinho de Holanda e Vasconcelos filho de Arnoi Brites olha que legal quer dizer casou uma neta de Branca Dias com o filho do Arnoi da Brites cujos descendentes alcançam quase todas as famílias de Pernambuco gente isso aqui é absurdamente maravilhoso maravilhoso e é tão maravilhoso quanto é absurdo e assustador como é que conseguiram durante séculos aqui no Brasil ensinar a história como se fosse uma fake news fake news hã? gente eu vou dizer pra vocês quantas vezes eu tô andando na rua aí vem gente que olha pra mim e fala assim ah vocês judeus vem de lá né vem de lá eu digo assim como assim vem de lá não você não nasceu aqui né quantas vezes eu vejo pessoas falando assim não você não é judeu judeu você não é de Israel eu falo meu Deus do céu quanta ignorância e essa própria pessoa esse próprio filho de Deus pode ser um descendente de judeu ou em alguns casos quando não há linhagem materna rompida inclusive um judeu de acordo com a lei judaica estamos no país que tem o maior número de descendentes de judeus no planeta vem cá deixa eu falar uma coisa pra você deixa eu falar uma coisa pra você eu sei que tem gente que fica incomodada com o nosso trabalho mas como que o homem está fazendo história ele é rabanite todo o movimento sinagoga sem fronte como é que eles estão fazendo história já saíram tanto nos jornais de Israel já já aí o pessoal fica incomodado e nos critica então vou trazer aqui um peso pesado não tem peso mais pesado do que nossa querida e amada professora Anitta Novinsky que o Todo Poderoso abençoe ela com cura plena com cura plena toda essa nossa live dedicada ao reestabelecimento pleno da nossa mestra professora querida e amada Anitta Novinsky eu quero ouvir um amém de todo mundo do fundo do coração essa mulher é uma heroína da causa e ela me falou em particular cara a cara estava eu estava a rabanite Jaqueline ao meu lado e professora Anitta Novinsky olhou pra mim e disse Rabino Ventura eu duvido que possa existir um nordestino de famílias antigas e a maioria de famílias antigas que não tenha pelo menos alguma origem judaica eu não acredito eu duvido porque por uma questão demográfica meus amigos queridos porque quando a gente tem o casal Branca Dias e Diogo Nunes quando a gente tem o casal Arnold de Holanda e Brites Mendes de Vasconcelos lá no início lá na chegada e tantos outros casais não é possível que os filhos deles pelo número que se multiplicou e principalmente pelos casamentos que eles tiveram com as outras famílias não tivessem deixado uma ancestralidade que completa toda a população antiga do nordeste quem falou isso pra mim foi professora Anitta Novinsky que Deus abençoe grandemente e se a gente pegar só esse número minha gente é uma quantidade gigantesca de pessoas são dezenas de milhões de brasileiros porque é uma questão demográfica é uma questão matemática é uma questão histórica não é uma questão de fé e se a gente for por exemplo pra Minas Gerais então também uma quantidade gigantesca de descendentes São Paulo também tem entre os quinhentões que já não são mais quatrocentões São Paulo também tem uma quantidade gigantesca mas obviamente menor porque São Paulo dilui a ascendência com a chegada dos italianos dos japoneses dos libaneses e assim por diante mas entre os quatrocentões minha gente todo mundo tá cansado de saber Raposo Tavares tinha origem judaica a esposa de Fernão Dias portanto seu filho tinha origem judaica e não contem pra ninguém que eu vou falar agora o padre Anchieta o próprio padre Anchieta tinha um bisavô judeu lá na Espanha tinha origem judaica foram convertidos ao catolicismo por causa do medo então minha gente vamos seguir mas vamos seguir eu peço a vocês como parceiros participantes ajudem a divulgar essa história ok a gente vai levar vai ser histórico isso a gente vai levar pro MEC a gente vai levar pras escolas esse conhecimento a respeito do Brasil como país que tem o maior número de descendentes de judeus no planeta e agora vamos seguir mais um pouquinho aqui sim um dia um dia a nossa mestra querida professora Anitta Novinski me falou ela disse que ela ligou para Aurélio Buarque de Holanda não sei se foi para ele ou para o pai do Chico Buarque para um dos dois então eu vou dizer para o Buarque de Holanda porque no final das contas não faz muita diferença e ela disse para ele olha eu tenho uma coisa para te contar vocês tem origem judaica e eu tenho aqui a comprovação a árvore genealógica que vai levar vocês de geração em geração até os Holanda ela tinha me falado na verdade de uma outra linhagem se não me engano então vejam que interessante eu vou trazer para vocês aqui algumas das inúmeras personalidades famosas do Brasil que em todos os campos fizeram história em todas as ideologias políticas no governo no exército na indústria entre os socialistas entre os capitalistas ajudaram a fazer história nesse nosso amado Brasil preste atenção vamos lá então eu trouxe aqui aqui nós temos as bandeiras aqui olha que linda paraíba Rio Grande do Norte Pernambuco Alagoas mas vamos lá quem interessa agora aqui vejam só Chico Buarque o cantor tão famoso ele é desta linhagem dos Holanda dos de Holanda aqui a gente tem o primo dele muita gente pensa que ele é pai mas ele não é pai ele é primo que é o Aurélio Guarque de Holanda que escreveu que compôs o famoso o famoso dicionário pois é agora a surpresa da noite eita coisa boa gente que que coisa mais maravilhosa vou contar para vocês que coisa mais linda presta atenção Ariano Suassuna o que eu tenho para contar para vocês de Ariano Suassuna eu estava fazendo esse estudo aqui com o conteúdo esse conteúdo maravilhoso que eu vou repetir o nome dele para vocês aqui ó Francisco Antônio Dória professor emérito da UFRJ membro da Academia Brasileira de Filosofia sócio titular do Colégio Brasileiro de Genealogia e sócio honorário da Sociedade Brasileira de Genealogia Judaica olha que bacana então eu estava fazendo esse estudo preparando a live só pegando fonte da pesada hein galera cuidado com fonte fonte tem que ter crédito entendeu imagina qualquer pessoa imagina até o gato cachorro imagina já pensou se eles falassem então muito bem e aí eu vi que a família Suassuna também vinha da linhagem do Arnaud e da Brites aí eu falei oxi oxi e agora será que o Ariano é ou não é aí liguei para toda a nossa constelação né os nossos estudiosos liguei para o professor Aldrei liguei para o professor Eliton para o doutor Canuto fui lá pesquisando liguei para autora desse livro maravilhoso Arabanit Jaqueline falei Jaque Ariano Suassuna será que ele é descendente dessa linhagem aqui dos de Holanda e ela me respondeu com toda a naturalidade do mundo eita e por que tu não pergunta para o filho de Ariano eu falei ué eu não tenho telefone dele oxi te aveste rapaz pegue telefone aí pare de munganga pare de pantim e ligue logo para ele meus amigos queridos eu liguei eu mandei uma mensagem na verdade e a resposta veio ai meu Deus parecia uma resposta de um anjo parecia a resposta dos céus primeira coisa é tu sabia que hoje é aniversário de Ariano opa eu falei uau uau hoje é aniversário de Ariano então minha gente a gente vai cantar parabéns para você aonde ele estiver parabéns para você Ariano Suassuna aonde você estiver gratidão do povo brasileiro por toda a luz e sabedoria e simpatia e gargalhadas e conhecimento que o senhor trouxe para nós que o todo poderoso ilumine a nexamar de Ariano Suassuna muito bem mas não acabou por aí não não acabou por aí eu falei para ele meu irmão meu amigo me diga uma coisa o senhor sabe se vocês tem origem lá nos de Holanda aí ele falou assim na verdade não na verdade a gente a gente só eu só cheguei até o nome do meu trisavô Suassuna porque ele deu o nome em homenagem a um rio era um rio lá que era Suassuna e aí ele pegou esse nome ali para lá não é mais Suassuna não aí eu falei rapaz misericórdia como diz o meu amigo Ramon lá do Ceará lá o apresentador miseriqueima eu falei e agora agora eu murchei aí ele falou assim ficou a raspinha da panela da mensagem né ele falou assim antes disso a gente era Cavalcante de Albuquerque aí eu falei rapaz oh aí ele falou Cavalcante de Albuquerque eu voltei lá para os estudos e uma das famílias que exatamente vinham do casal do casal Arnaud de Holanda e da Brites Mendes de Vasconcelos era Cavalcante de Albuquerque olha só que coisa maravilhosa aí eu falei meu Deus do céu então essa live linda 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 que fala sobre a origem provavelmente de milhões milhões de nordestinos de brasileiros tem um momento lá onde o professor Dória fala que todos os pernambucanos tem essa origem uma dessas origens então deixar aqui a nossa homenagem afetiva a esse grande ícone no dia do seu aniversário Ariano Suassuna de bendita memória e que a sabedoria que ele representou que a felicidade que a luz que ele representou que a ousadia que a altivez que ele representou o orgulho positivo não com vaidade não com nariz empinado mas com sorriso no rosto e com brilho na face abençoem o nosso país querido meus queridos irmãos eu vou ficando por aqui é um grandíssimo prazer contribuir com a revelação dessa nossa história eu digo novamente a você você que quiser ser um mantenedor você que você que quer ajudar o nosso projeto o maior projeto de resgate dos descendentes dos cristãos novos no Brasil e resgate não significa que a pessoa precisa se converter não nós temos amigos que são descendentes como a professora Ana Lígia que ela sabe eu sou descendente eu sou orgulhosa que eu sou descendente mas eu sou católica nós temos o pastor saico ou o padre Pedro que não é mais padre porque casou e ele fala eu sou católico eu sou evangélico mas eu sei que eu sou descendente tenho orgulho disso e tenho muito carinho por essa origem e tem outras pessoas que querem realmente se converter querem se aproximar e são muito bem vindas pra isso a gente tem os nossos cursos e a nossa orientação se você quiser fortalecer o nosso trabalho lá está logo mais a nossa amiga Juliana vai colocar o pix pra você fortalecer a nossa atuação eu vou ficando por aqui e eu vou deixando um recado somente mais um recado sábado à noite se Deus quiser às 21 horas nós vamos fazer uma live uma live comemorando a marca de 100 mil seguidores no nosso canal do Youtube vejam que coisa linda e maravilhosa 100 mil seguidores no nosso canal do Youtube em breve virá lá o disquinho não sei como é que chama e eu vou fazer uma foto e comemorar com todos vocês e no sábado à noite nós vamos contar um pouco da história da Sinagoga Sem Fronteiras tá bom? pra vocês conhecerem melhor de onde vem a Sinagoga Sem Fronteiras quais são as suas realizações qual é o seu lastro quais são os seus objetivos então se Deus quiser sábado à noite às 21 horas nós nos encontramos novamente aqui um grandíssimo abraço a todos que o Todo Poderoso os abençoe grandemente e que a gente tenha muita sabedoria conhecimento saúde fé amor e muita evolução pra esse nosso amado Brasil um beijo no coração da alma de vocês xalão e que a gente tenha